Bom dia, chefes! Bem-vindos a Farmdale em Nova York. Essa rua vai dar a maior festa de arromba do ano. E o tema vai ser a formatura dos anos 80. Pelo que disseram, eles levam a sério. Adivinha o que vocês vão fazer? Invadir a cozinha! É isso mesmo! Eu vou dar 10 minutos para vocês irem até as casas, baterem na porta, convencer os donos a deixarem que vocês entrem para esvaziar a cozinha. Juntem o máximo de ingredientes possível, porque vocês vão precisar usarem três rodadas de uma competição intensa. Preparados? Preparadíssimos! Valendo! Ah, lá vão eles! Caramba! Uma corrida das boas! Eles vão dar uma festa anos 80. Eu vou ter que arrumar um colete ou uma faixa para a cintura, ou uma blusa com babados. Estamos em Nova York e eu tenho uns contatos. Ai, já tem uns lanchinhos aqui fora, quer dizer que tem comida. Meu nome é Julia Chebotari, eu sou de Nova York. Eu sou a chefe e a dona do Organic Grill. Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem se alimentar de forma nutritiva, com pratos gostosos e coloridos. Oi, eu estou participando de um programa. A gente vai competir e pode ganhar 5 mil cada um. Hoje não, valeu. Tá bom, obrigada. Uh, na cara! Tá sem carro. Não tem ninguém. Eu sou a chefe Cator e moro no Brooklyn. Eu sou chefe particular e trabalho com buffet. O meu estilo de cozinhar é tradicional, com bastante sabor. Tem que ter alguém em casa, qualquer um. Vamos lá, tempo é dinheiro. Eu sou o chefe Nicolas Polmentes e moro em Astor, em Nova York. Eu sou o chefe executivo do Marate Bistrô, em Tribeca. Eu cresci numa ilha pequena, na Grécia. Sou um chefe que trabalha com peixe, sou voltado para os frutos do mar. Pois não? Eu sou o chefe Nicolas, eu estou competindo. O senhor quer me ajudar, dando tudo o que o senhor tem na sua cozinha? Ah, me desculpa, mas a gente estava de saída. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Chefe, só mais 7 minutos e 28 segundos. Continuem! Se ainda não entraram em uma casa, entrei agora. A gente vai gravar um programa de culinária. Se me deixar invadir sua casa, a gente divide 10 mil dólares. Acho que sim, por 5 mil, eu tô. Vai me deixar entrar? Entra, claro. Ai, meu Deus! Consegui uma casa! Ai, tem alguém em casa. Oi, eu sou a chefe Júlia, eu tô em um programa de TV. Tá bom. Eu posso invadir sua cozinha pra competir? A gente tem a chance de dividir 10 mil dólares. 10 mil dólares? Isso. Tudo bem, eu topo. Beleza, ela entrou. A gente agora vai lá pra sua cozinha. Agora? Isso. Tá bom. Eu vou dar uma olhada. Chefe Nico, sorria. Joga charme. Ele vai ter que jogar todo charme grego agora. Oi, eu sou o chefe Nicolas. Preciso pegar tudo que tem na sua cozinha. Tudo que tem na minha cozinha. É alguma pegadinha? Não, não, não. É uma competição. Se a gente ganhar, cada um vai ganhar 5 mil dólares. O que acha disso, hein? Claro, entra re. Vamos lá. Beleza, conseguiu.